Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Fazendo aqui um mingau, né? Mingau de milho verde, gente. Compartilha aí, comenta aí, escreve nesse canal. Se vocês, né, gostam de milho verde, compartilha, deixa aí seu like. Vamos ajudando aí, gente, por favor. Deixe o seu coração, escreve aí, compartilhe para o seu vizinho, seu amigo. Vamos ajudando aí, gente, em nome do Senhor, para que Deus venha nos abençoar, né? Deus abençoa todos os meus seguidores aí, que me seguem, né? Aleluia a Deus pelo vídeo, pela live. Muito obrigada, gente. De manhã eu tô na live, à noite também eu tô na live também, fazendo aí a vontade do Senhor. Então compartilha aí, em nome do Senhor, quem gosta, admira o verde. A glória do Senhor, Deus abençoa, fica com Deus, em nome do Senhor. Tenho uma ótima tarde aí pra você, né? Daqui a pouco eu tô indo pra igreja, orando por vocês também. Deus abençoa, Deus abençoa, compartilha, em nome do Senhor, amém? Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus. Fica com Deus, a paz do Senhor.